Pisa louca. É bom cuidar, gente. É maravilhoso que a gente vive lá. Tentando. Fazendo um sonho pegado. Vivar. Você pode até não ser a mulher mais ou menos. Por exemplo, a gente vai... Comeu? Vente conteúdos não, gente. Os únicos conteúdos que eu vendo são mentorias e tarot. Não, gente. O Felipe tá aguardando seu comigo. Porque eu tava me sobrecarregando demais. Fazendo 300 mil coisas antes de tempo. E eu não tava com medo direito. E aí, eu passei muito mal. Não lembro desse tempo assim mal, mas eu tô me levantando super bem que o Felipe deixou. Eu cheguei na academia com a minha batida. Selfie forrada. Depois com uma tapioca com ovo e queijo. Perfeito. E aí, depois quando eu terminar a live eu pulo, eu jogo. Gente, eu já jogo mediante a VX, tá? Eu não jogo em gratuito. Gente, eu gravei um vídeo falando assim. Eu gravei um vídeo falando que eu tava parecendo um anjo. Entidade, né? Literalmente, tava parecendo um anjo. As pessoas veem as mulheres bonitinhas. E a maioria veem, né? Mas, gente, eu não vejo conteúdo não. O meu conteúdo é falar de... 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 Estudar mais ainda agora, né? De... Darners. Gente, arraia de poragose. São até o cabelão, né, perguntam. Eu queria, mas não queria expor a minha pergunta. Meu bem, eu jogo no privado também, mas o valor é diferente, tá? Mas se você quiser Dependendo Eu só te respondo a resposta Eu não exponho nomes em nem nada A galera que tá aqui sabe Difícil eu expor nomes Porque essa pergunta vai ser Mandada pelo Whatsapp Olá, boa noite, gente Eu tenho que comprar um Um apoiador solar menor O meu é grande Aí o solar fica aquecido E aí não filma mesmo Boa noite Agora eu comecei, gente Agora o meu solar Agora dá pra falar de poder pessoal Agora dá pra falar de poder pessoal E a nossa rainha se foi, né Aham, eu vi, gente Triste, né Mas ela viveu, né, gente 96 anos Ah, é, viveu, gente Nossa Viveu muito Gente, meu favor Eu sei que ele de qualquer jeito Vai ficar assim Olha ela A Débora tá sabendo Isso da base não é vida, gente A Débora sabe Óbvio 70 anos Não tinha nada É com o povo Óbvio 96 anos, gente Muita gente Com 96 anos Tá louco É, eu preciso saber Se foi mais Do meu pessoal Amorado Gente Você já era loura Gente, eu sou loura Escuro de raiz, né E a minha família É toda loura Eu sou loura E Mas o meu lourão É um lourão Mais escuro Então Eu já fui muito tempo loura E daí eu escureci Meu cabelo Daí agora eu voltei O lourão todo Aí deu louco Eu fiz lourão Então, gente Dá raiz As pontas E já cresceu Gente, em 7 dias Meu cabelo já cresceu 7 dias Eu não chego Ah, eu acredito Que talvez chegue Não sei De repente A gente não sabe A nossa vida, né O único que sabe É Deus E olha lá É uma pessoa que sabe, né Quanto tempo A gente vai morar Demorar o preço 17 mil Se eu demorar Eu vou te ouvir Eu vou presa Se eu der moral Pra você Eu vou presa Porque Você tá com 36 anos já Nada de gastar Essa é o real primário Exato Então Eu peguei novinho Deixa eu tentar Escarar Sonza Virou nela E acertou em mim Eu amo Lula Casa com ele Então Sai da minha live Casa com ele Obrigado E acertou em mim E acertou em mim Então pra ela não ver 25 Esse é uma bomba Prazer Gente, essa live é de relacionamento Então essa live é outra coisa Não adianta vocês ficar aqui Prazer nisso todo Não vou cagar pra vocês Eu sou direta e reta Aqui é uma live pra falar Ou pra jogar caro Ou pra falar de mentalidade Ela só vai menos Só se for de vocês Só se vocês Pra vocês arrumarem relacionamento com outras pessoas Eu já estou fechada Para balanço Gente, eu não jogo Gratuito É só mediante o caprichismo Isso é muito difícil Isso é muito difícil Tchau 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 Tchau